Esse é o Polo Trek, substituto do Gol. Gol? Que Gol? Pois é, acredita, você vai esquecer do Gol depois desse cara. Mas será que ele vale 80 mil reais? Vem comigo, vou te responder. Fala galera de carona! Leandro na área com o novo Volkswagen Polo Trek. É o substituto do Gol no mercado brasileiro. O Gol saiu de cena, saiu de linha após várias décadas de história e de liderança no mercado. E no seu lugar entra um modelo derivado da família Polo. Polo Trek, que é um Polo mais simplificado, digamos assim. Mas não é apenas um Polo simplificado, é um Polo retrabalhado. Porque se comparado ao Polo que a gente tem hoje no mercado com o Facelift, linha restilizada, esse modelo é 16 quilos mais leve. E isso exigiu todo um trabalho de suspensão para fazer dele um sucessor à altura do Gol. Para ser aquele verdadeiro tratorzinho como o Gol sempre foi. Tanto é que a Volkswagen divulgou vídeos mostrando o trabalho de desenvolvimento desse produto, passando por estradas sinuosas, trechos de buracos, enfim. Um teste severo para entregar esse produto que vem em versão única, sempre equipada com motor 1.0 aspirado, motor flex de até 84 cavalos. Sempre também com esse conjunto óptico, faróis simples se comparados ao do Polo Facelift. Lá no Polo restilizado, desde a versão de entrada, a gente tem o farol 100% de LED. Temos aqui luz de iluminação diurna, mas tudo amarelo, tudo halógeno. A grade é diferente, mais simples, plástico texturizado aqui, uma trama de colmeia. Aqui também nada de aplique cromado ou preto brilhante. Simplicidade. Pelo menos colocaram o logotipo atual da Volkswagen, né? Não podia ser diferente. O que podia ser diferente? Talvez uma roda de liga leve, em vez de uma calota escurecida. Bonita calota. Mas uma roda de liga leve, no caso aqui, 15 polegadas, ficaria melhor. Economia na lateral também, ó. Nada de capa do retrovisor pintada na cor da carroceria. Plástico, tudo plástico, até as maçanetas. E o freio, se não tem nem no Polo Highline, não temos freio a disco nas quatro, não temos mais. Aqui não dá pra ver, mas eu te garanto, é freio a tambor na traseira. Falando em traseira, dá uma espiada aqui. É a mesma traseira do Polo, restilizado. Mesmo conjunto de lanterna, aqui com esse desenho que parece uma arminha do Atari. Lanterna escurecida, temos aqui o refletivo no para-choque. Nada de sensor de estacionamento, muito menos câmera de ré. Só que não temos, em nenhuma parte do carro, e não é diferente aqui na traseira, a inscrição Polo. No novo Polo, restilizado, aparece aqui, inscrito Polo. Aqui aparece Track. E não é nem naquela plaquetinha, com acabamento cromado, como do logotipo. É um adesivo mesmo. Nesta parte inferior do para-choque, toda de plástico, nós temos esses detalhes em relevo. Chama a atenção, dá um contraste bacana aqui, para a traseira do novo Polo Track. O porta-malas não tem abertura pela tampa, você abre pela chave, ou apertando o botão lá dentro do carro. Porta-malas que não muda de tamanho em relação ao Polo, restilizado. É a mesma plataforma, lembrando. Por isso, um porta-malas de 300 litros de capacidade. Aqui não temos banco bipartido, temos um espaço sim, para a garrafinha do azeite, mas não tem uma mísera luzinha. Aqui de baixo, um estepe, que não é aquele pneu fininho, mas como a medida dele é diferente em relação aos pneus de rodagem, você tem que usar mesmo como uso temporário. Por isso, a velocidade máxima de 80 km por hora. De baixo do capô, temos o motor 1.0 MPI, motor de 3 cilindros, aspirado, e que entrega até 84 cavalos de potência, combinado com câmbio manual de 5 marchas. Nada de manta acústica, muito menos alça pantográfica. Temos o varetão. O consumo de combustível, você está vendo aí na tela, os índices do Inmetro, dele abastecido com gasolina e etanol. Polo Track bastante econômico. Mas o consumo real, calma, você vai ver em breve quando eu pegar esse carro para aquele teste de uma semana, para a gente fazer a devida aferição, tanto com gasolina quanto com etanol, do jeito que você curte. Assim como você curte esse vídeo, né? Capricha no like aí, porque me ajuda demais, eleva o hype desse vídeo e faz com que o de carona com o Leandro chegue para mais pessoas. Pô, se não está inscrito também, se inscreve, a hora é essa, né? Combustível que eu preciso para continuar alimentando vocês com conteúdo top. Confere se o sininho está ativado para você não perder as notificações dos vídeos novos. Tamo junto sempre. Economizar um bom dinheiro na hora de comprar um carro zero quilômetro. Todo mundo quer isso, né? E o jeito para se conseguir isso, você sabe, é com a Digital Drive. Na Digital Drive não tem segredo. Você encontra o melhor negócio com poucos cliques, sem sair de casa. E o melhor de tudo, não vai pagar nada por isso. O serviço é grátis. Então, para receber as cotações e ter acesso ao melhor negócio em São Paulo e no Rio Grande do Sul, basta acessar o site digitaldrive.com.br, clicar em montar meu carro, selecionar marca, modelo e versão, solicitar a proposta e pronto. Na hora surgem para você várias propostas de carro zero quilômetro das melhores concessionárias da sua região. E para melhorar, você ainda pode perguntar para o time da Digital Drive a qualquer momento se aquelas propostas estão realmente boas e ter acesso a um chat com os responsáveis por fazerem os melhores preços dentro de cada concessionária. Curtiu tudo isso? Então acessa já a digitaldrive.com.br. É o primeiro link que aparece na descrição desse vídeo. Outras informações importantes antes da gente ir lá para dentro. Se comparado ao Polo reestilizado, o Polo Trek tem um grau a mais no ângulo de entrada e também um grau a mais no ângulo de saída. Lembrando que ele pesa 16 quilos a menos e tem a mesma plataforma do Volkswagen Polo. Não é plataforma de Gol. Por isso que ele se chama Polo. Polo Trek. Mais simplificado, mas a plataforma MQB, muito moderna, está presente nesse cara aqui que é atualmente o Volkswagen mais barato do Brasil. Ou seria menos caro? Enquanto você deixar aí seu comentário, vou entrando no carro aqui para a gente falar do que muda na cabine. Vem! Chave do tipo canivete. O que? Você estava esperando botão de partida do motor? Aqui no sucessor do Gol? Não. Não espere isso. Mas pelo menos, ó, temos contagiros aqui no quadro de instrumentos. Contagiros analógico, velocímetro também e esse display central com várias informações. Está aí nesse momento o consumo de 12.4. Eu mudo aqui pelo volante multifuncional. Tem aqui autonomia, tempo de viagem e também velocímetro digital. Lembrando que no Polo restilizado, nas versões com motor 1.0 TSI, o Polo TSI manual, tem o quadro de instrumentos digital que não exibe do jeito que está lá, original de fábrica, o contagiros. É a polêmica. Aqui no Polo Trek, nós temos, felizmente, o volante multifuncional, simples, com o novo logotipo da Vox, mas é o volante que tinha no finado Gol. Aqui os comandos de sistema de áudio, volume, para mudar de estação. E aqui, pareamento Bluetooth e das informações do computador de bordo. Merecia regulagem de altura da coluna de direção. Ele não tem. Muito menos ajuste de profundidade. Nível de acabamento do painel. Você está vendo. Temos somente plástico. Mas essa parte central tem uma textura até que bacana. Lembrando que nos primeiros Polo, a gente tinha um plástico lisão. Feio até. Aqui o Polo Trek tem esse cuidado. Um plástico diferenciado como acontece no Polo reestilizado. Central multimídia. Não é uma central multimídia. É um rádio simples com conexão Bluetooth. Será que quem comprar o Polo Trek não vai ligar para uma multimídia? Eu tenho minhas dúvidas. Agora, isso aqui eu não tenho dúvida não. Ajuste manual para o retrovisor. A carro de 80 mil tinha que ter, né? Retrovisores manuais. Aqui, o retrovisor interno não ia ser fotocromático. Seria querer demais. Também não tem acendimento automático dos faróis. Muito menos sensor de chuva. Ar-condicionado manual. Do jeito que você já conhecia no Polo. Aqui, agora, Polo Trek. Com duas entradas USB do tipo C aqui embaixo. Mais uma entrada USB junto ao rádio. Portanto, três entradas USB. Aqui a manopla do câmbio. Manual de cinco marchas. E, nesta parte, apenas um botão de abertura da tampa do porta-malas. Alavanca do freio de estacionamento convencional. Tomada 12 volts. Espaço para copos e objetos. Calor de rachar aqui. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Agora sim. E o quebra-sol, vamos ver? Sem espelhinho para o motorista. Para o passageiro, apenas espelhinho. Não tem iluminação. O que não temos aqui, assim como acontece também no Polo restilizado, é um pacote de seis airbags. Como em toda a linha Polo, o Polo Trek tem apenas quatro airbags de série. Frontais e laterais. Mas, por obrigatoriedade da lei, o Polo Trek conta com controles de tração e estabilidade. Além disso, ele tem assistente de partida em rampa. O que ajuda bastante. Ajudaria também se ele tivesse. Só que não é obrigatoriedade de lei, não é Volkswagen? Mas, pô, vidro elétrico com a função um toque. Não tem nem para subida, muito menos para descida. Se liga aqui nos bancos dianteiros, bancos com encosto enteiriço, bancos de tecido, mas com direito a uma costura e cor diferenciada. Aqui, nas bordas, tem um tom de cinza mais claro. Bonito. Na lateral de porta, temos esse aplique diferenciado, mas tudo plástico. Até no apoio de braço. Na porta traseira, a única coisa que se repete em relação às portas dianteiras é o acabamento preto brilhante da maçaneta. No mais, temos aqui simplicidade ainda maior. Não tem aquele aplique, como acontece na porta da frente e nada de vidro elétrico. A maçaneta aqui, vidros manuais e o espaço para objetos. Aqui atrás, o apoio de cabeça também é interiço, a exceção é o encosto de cabeça central. Nada de apoio de braço. para quem vai aqui atrás, muito menos saída de ventilação ou tomada USB. O duto central levemente elevado. Aliás, levemente não, né? É a elevação tradicional para o segmento, digamos assim. O que é bom para o segmento é o espaço aqui que nós temos para as pernas de quem vai no banco de trás. Aqui o banco da frente ajustado para a minha posição, temos um palmo entre o encosto e o meu joelho. É a referência do segmento, por sinal, comparado com os concorrentes Onix, HB20. Tenho minhas dúvidas em relação ao C3, mas em relação ao Argo, enfim, o Polo se destaca pelo espaço. E aqui um bom espaço para a cabeça também, eu que tenho 1,82m. Mas o padrão Volkswagen, né? Cadê a alça PQP? Não tem. Você só encontra aqui um ganchinho. E o centro de segurança, pelo menos para o motorista, tem regulagem de altura. Para o passageiro da frente, a gente não tem. Agora o nosso tradicional veredito. E aí, por R$ 80 mil, será que vale a compra? Vale você colocar na garagem o novo Polo Trek? Não teriam modelos mais interessantes por essa faixa de preço? Há exemplo de Peugeot 208 Stille, tem também Citroën C3, temos os principais concorrentes do Polo, temos aí, não dá para deixar de falar de Hyundai HB20 e Chevrolet Onix, dois dos modelos mais vendidos do Brasil, e também Fiat Argo, todos eles concorrem aqui com o novo Polo Trek, que sim, podia ser mais barato como tudo aqui no Brasil. Mas, se a gente pensar no antigo consumidor de Gol, seja ele pessoa física ou jurídica, muitas pessoas que compram para suas empresas esse carro como frota, vai encontrar no Polo Trek um modelo muito superior se comparado ao Gol. esse cara aqui por isso vai fazer você esquecer do Gol, porque é uma plataforma mais evoluída, ele te entrega uma melhor ergonomia, um bom desempenho, a gente não vai falar de desempenho ainda, mas é um conjunto que a gente já conhece, vem do Gol, que é associado ao Polo, tem essa versão do Polo restilizado com esse mesmo conjunto mecânico, a gente sabe que é um carro que anda bem, e com toda a sua robustez, todo o trabalho de Volkswagen na parte de suspensões, na calibração de motor e câmbio, por isso eu acho que ele vai sim absorver muitos órfãos do Gol, e em relação aos seus rivais, pensando no caso de pessoa física, aí eu já não sei, porque a pessoa que não liga tanto para o conjunto, o carro, o prazer de dirigir, talvez não ligue aqui para o Polo, porque vai encontrar, por exemplo, o Peugeot 208 com preço preço muito próximo, entregando teto panorâmico, motorização 1.0 também, e com melhor nível de acabamento, que a gente sabe que é o calcanhar de Aquiles da maioria dos Volkswagen, né? Então eu digo, para você que quer um carro cumpridor ali para o dia a dia, que usa para trabalho, para uso como motorista de aplicativo, o Volkswagen Polo Trek vai te agradar e muito, sendo um ótimo custo-benefício. podia ter uma multimídia, podia ter alguns mimos extras que você vai acabar colocando como acessório, né? Um sensor de estacionamento, por exemplo. Mas, para quem só está comparando com o Gol, aí não tem o que pensar. Esse cara se torna muito atrativo pelo preço que era vendido o Gol, né? Se a gente lembrar da última edição do Gol, Last Edition, que nas últimas unidades, considerando o ágil, muitas pessoas vendendo aí nas concessionárias por mais de 100 mil reais, pô, esse carro custa 80 e é bem melhor do que o Gol. Quero saber agora a sua opinião, diz para mim o que você achou do novo Volkswagen Polo Trek. Você concorda comigo que ele vai suprir o espaço deixado pelo Gol? E em relação aos concorrentes, você acredita que ele tem chance de chegar à garagem de pessoas que olham hoje para a Peugeot, para a Citroën e principalmente Chevrolet Onix e Hyundai HB20? Você compraria o Polo Trek? Sim ou não? Com vocês, já sabe o que eu quero. Comentem! E esse foi mais um vídeo no De Carona com Leandro. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e não vai embora, você está vendo. Tem outros vídeos bem bacanas de rivais do Polo Trek para você conferir na sequência, beleza? Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau!